Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos começar a série sobre equações diferenciais ordinárias lineares de segunda ordem. Vamos falar sobre a equação característica. Então, nesse vídeo e nos próximos, nós vamos estudar as equações da forma AY'' mais BY'' mais CY igual a zero, onde A, B e C vão ser constantes e o A vai ser diferente de zero. Ou seja, vai ser uma equação linear de segunda ordem, porque a maior derivada que eu tenho é a segunda. Ela é homogênea, porque aqui é igual a zero, e de coeficientes constantes. Bem, vamos começar com uma parte teórica. Suponha que você tem duas soluções, Y1 e Y2. Então, vamos verificar que a soma das duas soluções também vai ser uma solução. Como que a gente vai ver isso? A gente precisa substituir aqui o Y por Y1 mais Y2. A gente quer ver se Y1 mais Y2 é a solução, então a gente tem que ver se ela satisfaz essa equação aqui. Então, eu tenho que ver se A vezes Y1 mais Y2 é duas linhas, mais B vezes Y1 mais Y2 linha, mais C vezes Y1 mais Y2 é igual a zero. Vamos ver o que realmente é. Bem, o que é Y1 mais Y2 duas linhas? Vai ser igual a Y1 duas linhas mais Y2 duas linhas. Então, eu posso multiplicar aqui por A, vai ficar A vezes Y1 duas linhas, mais A vezes Y2 duas linhas. Eu coloquei aqui separado já. AY1 duas linhas mais AY2 duas linhas. Aqui agora, Y1 mais Y2 linha vai ser igual a Y1 linha mais Y2 linha. Se eu desenvolver aqui, vai ficar B vezes Y1 linha, que eu coloquei aqui, mais B vezes Y2 linha, que eu coloquei aqui. E, finalmente, aqui eu vou ter C vezes Y1 mais C vezes Y2, que eu coloquei aqui. Então, Y1 é uma solução dessa equação. Isso significa que quando eu substituir o Y por Y1, vai dar igual a zero, porque ele satisfaz a equação. Então, A vezes Y1 duas linhas, mais B vezes Y1 linha, mais C vezes Y1 vai ter que ser igual a zero. Então, esse termo aqui vale zero. Pelo mesmo motivo, esse termo aqui também vale zero, porque o Y2 também é uma solução da minha equação. Então, eu fiquei com zero mais zero igual a zero. Ou seja, Y1 mais Y2 também é uma solução da nossa equação. Da mesma forma, se Y1 é uma solução da equação e α é um número real, então, α vezes Y1 também vai ser uma solução da equação. Como que a gente vê isso? Do mesmo jeito, a gente tem que substituir o Y aqui por α vezes Y1. A gente vai ficar com o seguinte, A vezes αY1 duas linhas, mais B vezes αY1 linha, mais C vezes αY1, eu tenho que mostrar que isso vale zero. Mais αY2 linhas é α que multiplica Y2 linhas, está aqui. α vezes Y1 linha, quando a gente derivar, vai ficar igual a α vezes a derivada do Y1. E aqui vai ficar simplesmente C vezes α vezes Y1. Então, se eu colocar o α em evidência, vai ficar A vezes Y1 duas linhas, mais B vezes Y1 linha, mais C vezes Y1, mais esse termo aqui vale zero. Da mesma forma que esse aqui valia zero. e esse aqui valia zero porque o Y1, eu estou supondo que é uma solução da minha equação. Então, ficou α vezes zero, é zero. Então, se eu olhar para o conjunto das soluções dessa equação, ele é fechado com relação à soma e é fechado com relação à multiplicação por escalar. Isso significa que o conjunto de solução dessa equação vai ter a estrutura de um espaço vetorial. e é possível demonstrar que a dimensão deste espaço é igual a 2. E isso é importantíssimo. Por quê? Isso significa que para determinar a solução geral desse tipo de equação, basta obter duas soluções Y1 e Y2 que sejam linearmente independentes. Porque se eu sei que o espaço vetorial tem dimensão 2, então, qualquer conjunto de dois vetores Li automaticamente vai ser uma base. Qualquer solução da minha equação vai ter que ser uma combinação linear das minhas duas soluções Li. Essas duas soluções, a gente costuma dizer, que formam um conjunto fundamental de soluções da EDO. Então, isso aqui mostra que o problema de se resolver uma EDO linear homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes se reduz a encontrar duas soluções linearmente independentes. detalhe que, até aqui, tudo que a gente fez não depende de os coeficientes serem constantes, não. Então, o mesmo ainda iria valer se eu tivesse uma equação linear de segunda ordem ainda homogênea, mas com coeficientes variáveis. Mesmo assim, esse fato aqui ainda vai ser verdade. Basta obter duas soluções Li, a solução geral vai ser dada pelas combinações lineares dessas duas soluções. Então, agora, no resto desse vídeo, o nosso objetivo vai ser encontrar soluções particulares, ou seja, encontrar candidatos a Y1 e a Y2 para a equação, está certo? No nosso próximo vídeo, nós vamos ver como mostrar que duas soluções são linearmente independentes. Mas, por enquanto, a gente vai ver apenas que soluções a gente deve procurar. Para começar, vamos comparar com o caso de dimensão 1. Aqui, a equação linear homogênea com coeficientes constantes vai ser da forma AY' mais BY igual a zero. Daqui em diante, eu só estou tratando com coeficientes constantes. Daqui para trás, tudo o que eu fiz ainda valia, mesmo que os coeficientes fossem variáveis. Então, a equação vai ser desse tipo aqui. A gente pode reescrever essa equação como Y' igual a menos B sobre A vezes Y, ou seja, é uma constante vezes Y. E é fácil demonstrar que a solução geral dessa equação vai ser Y de T igual a uma constante, K, vezes E elevado a C, a constante que ficou aqui, vezes T. Certo? Basta ver que a equação aqui é de variáveis separáveis. É bem simples de ser resolvida. Então, a solução básica, digamos assim, para esse tipo de equação em dimensão 1 vai ser uma exponencial. Então, o nosso chute para possíveis soluções para a equação de segunda ordem também vão ser exponenciais. Vamos supor que existem soluções da IDO que tenham a forma de uma exponencial. Vamos supor que é da forma E elevado a RT. E o nosso objetivo vai ser determinar algo sobre esse R. O que é que a gente sabe que esse R vai ter que satisfazer? Vamos começar a ver isso agora. Como? A gente vai substituir Y de T igual a E elevado a RT na equação. Para isso, a gente precisa saber quem são as derivadas de Y de T. Então, a gente calcula a primeira derivada de E elevado a RT. vai ficar R E elevado a RT. E a segunda derivada, que vai ficar R vezes R novamente. Então, R ao quadrado vezes E elevado a RT. Substituindo em Ay' mais By' mais Cy igual a zero, a gente vai ficar com A vezes Y''. Então, R ao quadrado é E elevado a RT mais B vezes R elevado a RT mais C vezes Y. Então, mais C vezes E elevado a RT igual a zero. Eu estou supondo que Y de T igual a E elevado a RT é uma resolução. Então, isso aqui tem que dar igual a zero. Colocando esse E elevado a RT em evidência, a gente vai ficar com E elevado a RT que multiplica A R ao quadrado mais BR mais C igual a zero. O que a gente pode fazer agora aqui? Repare que a exponencial é sempre positiva. Então, não tem como esse termo aqui ser igual a zero. Dessa forma, eu posso cancelar essa exponencial e a gente vai ficar apenas com esse termo aqui igual a zero. A R ao quadrado mais BR mais C igual a zero. Ou seja, se Y igual a E elevado a RT for solução da equação, R vai ter que ser uma raiz dessa equação aqui. Essa equação a gente costuma chamar de equação característica da IDO. Então, a gente vê que a gente está trocando uma equação diferencial por uma equação algébrica para determinar as soluções que são da forma exponencial E elevado a RT. A gente tem que resolver essa equação aqui. As raízes dela vão me fornecer as possíveis exponenciais que resolvem a minha equação. Então, resumindo, E elevado a RT vai ser solução da nossa IDO AY' mais BY' mais CY igual a zero quando R, quando esse coeficiente aqui do expoente for raiz da equação característica. Para essa equação que a gente vai olhar para buscar as soluções da nossa IDO. Então, mais uma vez, no próximo vídeo, nós vamos ver como mostrar que duas soluções são linearmente independentes e vamos começar a estudar os casos possíveis para as raízes dessa equação. Pois uma equação do segundo grau pode ter duas raízes reais diferentes, pode ter duas raízes reais iguais ou pode ter duas raízes imaginárias. Tudo isso depende do sinal do delta, do discriminante dessa equação. Então, a gente vai fazer outros vídeos, vai ser a continuação dessa série estudando cada caso desses, cada um desses três casos separadamente. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no canal, ajude a gente a crescer. Realmente espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.